Música Boa noite, estamos entrando no ar aqui pela Rede CNT de Televisão com o nosso deles e delas. E hoje vamos dar continuidade às entrevistas aos candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. Hoje conosco aqui o candidato pelo pessoal, Tarcísio Mota, aqui hoje no deles e delas, vai expor suas ideias, suas propostas, seus projetos para os seus eleitores aqui do Rio de Janeiro. Eu só gostaria de dar um aviso para os nossos telespectadores que hoje não estaremos apresentando o baú do Chacrinha em virtude do horário eleitoral que vai ter que comer um pouco do tempo do nosso programa. Então o baú do Chacrinha vai votar só após as eleições, depois do dia 5 de outubro. Boa noite, candidato, tudo bem? Boa noite, Leleco, tudo bem? Estamos aqui animados para a campanha. É isso aí. E a nossa querida Alda Soares vai apresentar os seus convidados. Boa noite, Alda. Boa noite, Leleco. Boa noite a todos. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Boa noite, professor Tarcísio. E para entrevistá-lo nós convidamos a também professora do Museu Nacional, que aliás, quem não sabe, o Museu Nacional faz parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Adriana Facina e o grande ator humorista, Rafuco. No deles e delas, hoje, o candidato ao governo do Estado, professor Tarcísio Mota. Professor, é um candidato pelo PSOL. Eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor, uma de suas propostas de governo é formar uma polícia, uma nova polícia. Eu queria saber, o senhor está pretendendo acabar com as UPPs? O senhor quer acabar com a polícia militar? Qual é? Porque isso é uma coisa que preocupa muito as pessoas. Porque eu vejo que as pessoas, muitas, defendem as UPPs e estão preocupadas. Então, eu queria saber o que o senhor está pretendendo fazer com relação às UPPs também. Pois é, mas nossa proposta começa exatamente com essa questão de formar uma nova polícia, porque a gente precisa sair desse debate onde só interessa saber se vai acabar ou continuar com as UPPs. É, pois é. O debate não pode ser tão simplista assim como se as nossas únicas opções fossem o Caveirão ou a UPP. Como se fosse a única possibilidade de política de segurança. A gente precisa pensar fora da caixinha, nesse caso. É importante que a gente pense que política de segurança não é igual à polícia. E, muito mais do que isso, favela não é igual à polícia. Uma política de segurança consequente é aquela que garante a liberdade para as pessoas. E não aquela que impõe uma determinada ordem, impedindo que essa liberdade exista. É claro que nós somos contra, tanto ao domínio do tráfico, quanto ao domínio das milícias. No meu partido, o pessoal não teve nenhum partido que tenha lutado tanto contra o domínio das milícias, como o pessoal na CPI das milícias, na Assembleia Legislativa. Exatamente por isso o que a gente defende? É preciso formar uma polícia de forma diferente, tomando medidas desmilitarizantes, para que a polícia garanta os direitos humanos, garanta os direitos das pessoas. Nós tivemos, por exemplo, o caso do soldado Paulo Aparecido, que morreu sendo torturado. Uma polícia que é treinada sob tortura, depois vai reproduzir esses mesmos métodos junto à população. E aí nós tivemos o caso do Amarildo, da Cláudia, do DG, uma série de casos que colocam a questão da UPP em cheque, mas porque, na verdade, elas revelam que a política de segurança, de que a UPP não é política de segurança, ela é política de controle de território, de um território que interessa a circulação das próprias mercadorias em regiões, em áreas da cidade do Rio de Janeiro, que nem sequer eram as áreas onde você tinha os maiores índices de homicídio ou os maiores índices de estupro. Ô, Tarciso, me diga uma coisa. Você eleito, você manteria no cargo o atual secretário de Segurança, José Mariano Betrão? De forma alguma. Ele não fará parte do nosso governo. Nós teremos, assim, e é importante que a gente imagine o seguinte, é preciso, inclusive, democratizar as próprias decisões da política de segurança. É preciso reorganizar e colocar para funcionar o Conselho Estadual de Política de Segurança. É ali que, inclusive, com participação da sociedade civil, devem ser tomadas as linhas mestras da política de segurança do Estado e o Poder Executivo deve ser aquilo que o nome diz. Ele deve ter um executor de uma política que é pensada de forma democrática. Agora, professor, eu vou, eu acho assim, a candidata que esteve aqui anteriormente também disse que vai acabar, ela disse até que vai acabar com a Polícia Militar. Só que eu acho que isso também não é uma forma tão simples de se dizer. Ah, vou acabar com a Polícia Militar ou o senhor, ah, vou fazer uma nova forma de polícia. Eu quero saber. Enquanto isso, como é que fica a população? Ah, com a Polícia Militar, vou mudá-la toda. A gente tem que deixar claro uma seguinte situação. Primeiro, quando a gente fala na questão da necessária redimensionamento de toda a política de segurança do Estado, e não só a respeito da UPP, não significa tirar o container que está lá dentro da favela e voltar com a situação de subir com os caverões na favela. A polícia, tanto na favela quanto fora da favela, a favela faz parte da cidade. A gente não pode esquecer isso. Essa história de que hastear a bandeira como se fosse um território que está sendo reconquistado para a cidade é um equívoco. A polícia tem que cumprir em qualquer espaço o mesmo papel. E o papel de respeitar o cidadão e garantir as liberdades, garantir o direito. Porque, por exemplo, o que acontece hoje? Ninguém no Leblon, que mora no Leblon, que vai fazer uma festa no seu condomínio, no seu prédio, tem que ir lá bater no batalhão do Leblon para pedir uma autorização para essa festa. Na favela hoje, onde tem o UPP, isso é preciso, porque a polícia, o governo transferiu o poder, todo o poder para a polícia. A polícia não tem que governar território nenhum no nosso Estado. E ela tem que cumprir o mesmo papel em todas as suas regiões. Isso significa mudar os estatutos da polícia. Nós estamos aqui discutindo isso claramente. Ou seja, é preciso mudar o processo de formação da polícia. É preciso ter corregedoria externa independente. É preciso ter ouvidoria externa independente. Significa modificar o processo de formação da polícia. Com esta polícia formada sob tortura, nessa lógica militarizante, nenhuma política de segurança vai dar certo nesse sentido que a gente está falando, da garantia dos direitos, da garantia das liberdades das pessoas. É esse o nosso caminho. Isso significa que é um processo de transição. Não estou falando em acabar com a polícia. Nós defendemos o policiamento comunitário. Apesar de o governo dizer que a UPP é policiamento comunitário, ela não é policiamento comunitário. O policiamento comunitário é esse policiamento que, inclusive, tem que ouvir as comunidades onde ele está presente. Tem que dar voz, dar participação para as próprias comunidades. E reorientar as próprias prioridades da política de segurança. O que mata as pessoas na favela são as armas. E você sabe, por exemplo, que apesar de haver um mito dizendo que essas armas vêm de fora do país, elas são armas muitas vezes vendidas legalmente dentro do estado do Rio. E não há nenhuma política de fiscalização e controle das lojas de armas ou das empresas de segurança privada. 70% das armas apreendidas pela polícia foram vendidas e foram produzidas aqui dentro do próprio Brasil. E não há nenhuma comunicação, por exemplo, entre os órgãos do estado e os órgãos da polícia federal. A gente precisa reorientar a política de segurança. Então, a gente vive num estado que é campeão de violação de direitos humanos. E o grande violador de direitos humanos é o próprio estado. A gente vê aí com esses exemplos que você está falando, a forma como as favelas e territórios populares são tratados. Então, eu queria te perguntar como no teu governo vai ser pensada essa questão de direitos humanos. Como pensar direitos humanos para além da segurança. E o inverso também. Quer dizer, como pensar outras áreas de forma desmilitarizada. Recentemente, o governo do estado lançou um edital de criação artística no funk, de baile funk, onde foi um edital lançado junto com a Secretaria de Segurança e onde havia um policial na banca. Quer dizer, um processo de militarização até da política cultural. Então, como pensar essas questões? Direitos humanos, políticas públicas, em outra lógica que não seja da militarização? É, a gente precisa desmilitarizar o estado como um todo. Você tem hoje situações, como por exemplo a lei recentemente aprovada, de militarizar ainda mais as guardas municipais. Você tem um processo de militarização do cotidiano. A gente acha que tem que reverter esse processo como um todo. Os direitos humanos são um princípio básico, que precisa ser na questão da própria garantia dos direitos das pessoas. Do direito à cultura, do direito à educação, do direito à saúde. Esse é o papel central do estado. O estado deve agir para atenuar e diminuir os próprios elementos da desigualdade econômica que estão aí nessa sociedade que a gente vive. Então, pensar os direitos humanos como um elemento que é fundamental, central em todas as políticas públicas do estado do Rio de Janeiro, sem dúvida alguma. Isso que você está dizendo, por exemplo, o funk é cultura e você não tem que estar botando um policial para garantir se esse edital pode ou não pode ser aprovado ou qual é o edital que vai receber. Com relação à cultura, a gente imagina uma necessidade de territorializar o orçamento e valorizar a cultura local. Aí a gente pode falar depois um pouco sobre cultura. Tarcísio, uma coisa que me incomoda muito nesse debate de segurança pública e polícia é que a gente muitas vezes esquece de falar do real motivo desse grande problema hoje na nossa sociedade, que são as drogas. Eu queria saber o que um governador pode fazer em relação à legalização de drogas e eu queria saber qual é a sua posição em relação a esse tema. A posição, minha posição e a posição do meu partido é a favor da legalização das drogas, iniciando com o processo de legalização da maconha. Nós temos, por exemplo, um projeto de lei do deputado Jean Wyllys, já tramitando no Congresso Nacional, que é um projeto que prevê a questão da legalização. É importante esclarecer ao telespectador que legalizar é muito diferente do que liberar. Legalizar significa, inclusive, controlar a produção, controlar o consumo, ter política pública, inclusive, de incentivo. É mais ou menos igual o que o presidente do Uruguai fez lá no Mujica, mas é mais ou menos parecido. O modelo uruguaio é um bom modelo para a gente partir do princípio, inclusive, que pensa o processo como um todo, o processo de produção, o processo de comercialização, a questão da saúde pública, do uso problemático de drogas, que é o uso problemático de qualquer droga, seja ela legalizada ou não. O que, na verdade, e o debate está sempre colado com o debate de segurança, porque, na verdade, essa lógica da guerra às drogas, ela deu errada no mundo inteiro. E ela hoje, o fim da guerra às drogas, é defendido por pessoas socialistas, comunistas, como Bill Clinton ou Fernando Henrique Cardoso. Portanto, não é nem mais um debate sobre esquerda e tal. Há pessoas no mundo inteiro hoje discutindo essa questão. Mas o que um governador pode fazer no lado prático para que isso aconteça? De um lado, você imagina um governador do Rio de Janeiro com um posicionamento público favorável e de fomentar o debate na sociedade, porque o governador não tem o poder de legalizar as drogas, de legalizar nenhuma droga. A gente tem, na verdade, o poder de reorientar a política de segurança, porque tudo que justifica a política de segurança hoje é a história da guerra às drogas. E nós precisamos inverter a lógica. No nosso entendimento, são os índices técnicos de estupro, de homicídio, é o combate ao tráfico de armas que deve orientar a política de segurança pública. É óbvio que a droga ilegal, o armamento ilegal está muito ligado nessas coisas, mas nós vamos orientar neste processo e não no processo da guerra às drogas, que tem sido no Brasil uma guerra aos pobres com outro nome. Olha, o nosso candidato ao governo, Tarcísio Mota, é um educador. Ele é professor do Colégio Dom Pedro II, que, aliás, é um colégio realmente que é um exemplo de estudos e grandes professores. Eu sou do Colégio Dom Pedro II. Tive o prazer de estudar. Eu também estudei no Colégio Dom Pedro II. Quem é que não estudou? Tenho muito orgulho disso. Poucos não passaram por lá. E grandes professores eram na nossa época e são até hoje. Então, é um orgulho falar do Colégio Dom Pedro II. E eu queria saber, o senhor, como educador, certamente vai dar prioridade à educação nesse estado. Eu queria, quais são os seus projetos, qual é a sua prioridade, efetivamente, falando, na área de educação? Então, a gente defende que a gente não precisa inventar roda para resolver o problema da educação. Na verdade, os governos vêm, ano após ano, tentando inventar coisas mirabolantes. O último foi colocar um economista como secretário da educação, porque, em tese, ele entende de índices, de números. E o que ele fez foi economia com educação. E a gente, na verdade, defende que tem que dar condições para que os profissionais da educação realizem o seu trabalho. É essa a chave da questão. E aí, no nosso entendimento, isso parte de três princípios básicos. De um lado, a questão da gestão democrática. Significa ultrapassar, inclusive, a questão da mera eleição para diretores. Significa elaborar o projeto político-pedagógico de cada escola e que a comunidade se aproprie da escola. Estabeleça as metas que aquela escola tem que cumprir e gere demandas sobre o poder público, para o poder público garantir as condições para que as metas sejam alcançadas. Inverter a lógica, portanto, meritocrática que está colocada hoje, em que o governo estabelece metas e pune ou premia os professores que, dá tudo errado, já deu errado em vários lugares do mundo. Por outro lado, a questão da autonomia pedagógica, com enriquecimento do currículo. E um terceiro pilar que é a questão da valorização do servidor em educação. Temos que ter plano de carreira unificado, temos que ter valorização por tempo de serviço e por formação acadêmica. Esses são os três pilares que nós entendemos da questão da valorização de uma educação pública, de qualidade, laica, socialmente referenciada, que garanta e que seja para todos, e não a lógica de ilhas de excelência. O Pedro II é uma excelente referência para a gente. Ninguém precisou inventar a roda. A gente tem que ter condição para trabalhar lá, tem que ter plano de carreira, autonomia pedagógica e gestão democrática, que é uma boa referência para a gente. Agora, com relação às solicitações dos professores no âmbito estadual, o senhor pretende atender o que eles estão... Do ponto de vista salarial e de condições, claro. O Estado do Rio de Janeiro tem muito dinheiro. O Estado do Rio de Janeiro gasta. Se a gente pegar a lei de responsabilidade fiscal, que foi uma lei feita para impedir os governos de dar reajuste, não é uma lei boa, na minha opinião, mas se nós pegarmos essa lei, que é uma lei complicada, o Estado do Rio de Janeiro não ultrapassa os 30% do seu orçamento gasto com o servidor. E diz que o Estado pode gastar até 48,5%. Portanto, há margem para dar reajuste salarial. Há margem para que a gente valorize o profissional da educação. É um absurdo que um professor de ensino médio hoje, que tenha estudado a vida inteira para isso, comece trabalhando ganhando mil reais, para trabalhar numa escola estadual. A gente precisa elevar o salário, para atrair, inclusive... A gente tem muito profissional bom, muito professor bom na rede estadual. Eu fui professor da rede estadual durante um bom tempo. Trabalhei numa escola estadual no Leblon, escola estadual Antônio Maria Teixeira Filho, mas tive que sair porque o salário do Pedro II era mais atrativo. E a gente tem que parar com este processo. A gente precisa fixar o professor na rede, precisa garantir profissional da educação, merendeiro, inspetor, secretário escolar, porque a escola não é feita só de professores, para garantir que a educação seja de qualidade. O senhor já falou aqui que é a favor da maconha. E eu queria saber sobre a legalização do aborto. Qual a sua opinião? Ele não é a favor da maconha. Das drogas. Eu iria já, vai ser isso. A maconha é a desigualização das drogas. Eu queria complementar e perguntar... O aborto, eu queria saber sobre a sua opinião sobre o aborto. Uma descriminalização do aborto não é uma questão de legislação estadual, mas é importante ouvir a tua posição, complementar em relação à saúde da mulher, em relação às propostas de saúde do teu governo. Sim, vamos lá. Primeiro é essa questão que a Adriana me ajudou, inclusive, a esclarecer. A legalização do aborto também não é prerrogativa do governador. Mas minha opinião pessoal é de que é preciso legalizar o aborto. Porque, assim, é uma discussão que é muito próxima a essa discussão das drogas, por quê? É muita hipocrisia achar que as pessoas não estão realizando abortos. E o que acontece, na verdade? Enquanto aquelas mulheres que têm um pouco mais de renda conseguem ainda fazer com alguma condição, as mulheres pobres utilizam, muitas vezes, estão morrendo porque não há o processo de entender isso como uma situação de saúde pública. É preciso legalizar a partir da lógica da saúde pública. Legalizar não significa obrigar ninguém a fazer, significa dar condições para que, em determinadas situações, o Estado cumpra o seu papel, que é garantir a saúde pública para todos. Chega de a gente ter os níveis de mortalidade materna no Brasil e no Rio de Janeiro por conta da questão dos abortos feitos de forma ilegal, feitos no fundo de quintal, feitos de forma sem nenhum tipo de assistência. É o que mais tem aqui no Rio de Janeiro. Exatamente. É só no Rio, no Brasil inteiro. É preciso que as pessoas entendam que este não é um debate religioso. Este é um debate de saúde pública. E este é um debate importante que o Estado não pode se omitir. Porque isso significa que uma pessoa que tem as suas prerrogativas, os seus elementos da sua fé, ela pode, por razões disso, não fazer realizar o aborto. Mas o Estado não pode, por conta dessas questões, negar a questão do acesso à saúde a todos aqueles e aquelas que precisam fazer parte disso. A questão, inclusive, da saúde da mulher, quer dizer, toda a questão dos direitos, inclusive, reprodutivos da mulher, etc., não se resume à discussão própria do aborto. Nós precisamos pensar hoje uma política de saúde que garanta a questão de gênero como um elemento central. Garanta, inclusive, a questão dos casos que já estão previstos em lei e o Estado do Rio de Janeiro não dá condições para que, mesmo nos casos previstos em lei, os abortos sejam realizados. Você falou de educação e de gênero. Eu queria saber se você tem alguma proposta de educação, de ensinar nas escolas alguma coisa anti-homofobia ou anti-preconceito. Sim, a gente acha que esse é um papel fundamental do governo, do ponto de vista de pensar uma educação não sexista e de uma educação que esteja aberta à questão da diversidade, da identidade de gênero e da orientação sexual. Fazer da escola um espaço, não um espaço de preconceito, não um espaço de impedir que as pessoas sejam o que elas são realmente. Isso significa pensar, por exemplo, as próprias cartilhas, os próprios materiais pedagógicos. significa oferecer formação continuada para os professores e as professoras para que, na verdade, entendam do assunto e possam, na verdade, não reproduzir muito dos preconceitos que nós temos na sociedade. A gente precisa, por exemplo, então ampliar o que você tem hoje de uma experiência que é o Rio sem homofobia para além do que ele é hoje, inclusive nessa questão da educação pública. E só complementando, em relação ao ensino religioso, o que você pensa disso? A gente defende que precisamos, eleitos, nós vamos mandar para a LERJ um projeto para acabar com a atual lei que tem do ensino religioso confessional. A questão religiosa é uma questão que compete à família. E ela é uma questão que compete à família e à garantia. O Estado só vai poder garantir a liberdade religiosa quando ele for um Estado laico, realmente. O que nós temos hoje nas escolas estaduais é uma legislação que é impossível de cumprir, porque ela diz o seguinte, de que em cada escola você deve ter a oferta de cada religião. É um ensino religioso confessional e que em todas as escolas devem ter todas as religiões, todo o universo religioso dos alunos daquela escola. E dando direito, inclusive, para o aluno que não quiser assistir nenhuma aula de religião. Só que isso na prática não acontece. O que você tem na prática é um professor de uma única religião e os diretores da estrutura da escola obrigando os alunos a assistir isso. Porque a lei, ela está equivocada. A religião compete à família. E a família tem que ter o direito e a liberdade de ter as suas concepções religiosas. Não na escola pública. Conosco hoje o candidato ao governo do Estado pelo PSOL, Tarcísio Mota. Professor, eu queria lhe perguntar o seguinte, o senhor tem criticado o atual modelo de desenvolvimento. Eu queria saber o que o senhor quer dizer exatamente com isso. Sabe, Alda, o Estado do Rio de Janeiro teve um crescimento, um crescimento econômico, mas foi um crescimento para poucos. O governo do Rio de Janeiro foi exercido na prática por uma elite que anda de guardanapos na cabeça e de helicóptero para lá e para cá. Você tem uma situação em que o orçamento do Estado dobrou em oito anos e você não tem, vive num Estado cada vez mais poluído, cada vez mais caro, cada vez com menos segurança, com menos saúde, menos educação. Para onde está indo esse dinheiro? Esse dinheiro está indo para incentivar grandes empreendimentos como o Comperge, como o Porto do Açú, como a TK-CSA, que são projetos de um modelo de desenvolvimento altamente predatório e excludente e que não garantem direito para as pessoas. O último exemplo, para citar um exemplo, no ano passado, a Alerj recebeu três mensagens para garantir a atração de uma montadora, que é a Jaguar Land Rover. 700 milhões de reais para gerar 400 empregos. São os empregos mais caros da história. E para botar mais carro na rua ou para fazer com que a Jaguar Land Rover, porque tem vários incentivos fiscais, para que a Land Rover, no lugar de custar 200 mil reais, custe 150 mil reais. E isso não é política social de verdade. Isso não é o papel do Estado. O papel do Estado é garantir que as pessoas tenham direito. Por isso a gente defende que vai fazer uma reforma mesmo fiscal. Nós vamos parar com esse processo das isenções fiscais para grandes empreendimentos e vamos dar isenção fiscal para o pequeno empreendedor, para a economia local, para a economia criativa, para a produção cultural, para a indústria de inovação. São elementos que carecem, que precisam de incentivos fiscais e que podem gerar muito mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento para todos. O papel do Estado é garantir direitos da população. Agora o senhor precisa de um apoio na Légio. Como é que o senhor vai fazer governando com uma minoria? Essa discussão da governabilidade é uma discussão difícil, mas a gente passou a naturalizar a ideia de que em nome da governabilidade a gente pode abandonar o programa. O que aconteceu com o governo do PT em 2002 foi exatamente isso. Chegam ao poder, por exemplo, propondo a reforma agrária, mas como precisam do apoio do agronegócio, abrem mão do programa. Isso, portanto, não pode acontecer. A gente não pode naturalizar esse processo. O processo significa governar com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, na lógica da gestão democrática radicalmente democrática. A gente tem que acabar com a ideia de que governar é dirigir e decidir as coisas nos gabinetes ou no fisiologismo do toma-lá-da-cá dos votos da Assembleia Legislativa. Mas só sabe perfeitamente, para governar, só tem que ter um trânsito muito bom perante os deputados da Alerje. Ou um trânsito muito bom com o conjunto da sociedade. Entendeu? Mas senão ficam os seus projetos lá, as suas leis, fica tudo errado lá na Alerje. Imagina se a Alerje vai ser contrária, vai votar contra um orçamento que teve a participação do conjunto da sociedade. Não vai, a gente vai discutir isso do ponto de vista republicano. A gente vai cobrar que os deputados cumpram aquilo que precisa ser feito. Nós já tivemos um exemplo muito grande com o ex-presidente Collor que achava que o Congresso estava na mão dele, que ia governar sem o Congresso. Olha... Pelos 35 milhões de votos, ele achou que com 35 milhões de votos, ele governava. E, no entanto, foi o contrário. Ele chegou lá na Câmara, levou aquela lavada enorme lá com os deputados. Entre a forma de governar do Collor e aquilo que a gente está propondo, há uma distância enorme, muito grande, muito diferente. Se eu não ter um trânsito bom perante a Alerje junto com os deputados... Mas a questão que a gente precisa colocar é o seguinte, ter trânsito bom é se render a essa lógica fisiológica dos cargos que eu preciso dar para cada um deles para votar a favor? Porque se a gente fizer isso, a gente tem que reconhecer que não existe... Pois é, mas é esse Tomalá da Cá que faz com que o Estado do Rio de Janeiro continue a ser o que é hoje. Você tem um grande balcão de negócios da política, grandes maiorias parlamentares feitas na base do Tomalá da Cá e que se esquece o programa. E, na verdade, quem governa é uma pequena elite que continua se beneficiando disso. A gente precisa romper esse modelo. E romper esse modelo é ter a criatividade política de construir mecanismos de democracia direta de pressão sobre o próprio parlamento. Porque a questão hoje é que o parlamento é lá, aquele palácio, o Palácio Tiradentes, distante da população, nós vivemos as maiores mobilizações da história do país no último ano. As pessoas foram para as ruas para cobrar mais saúde, mais educação. Qual foi a resposta que o governo deu? Polícia em cima. Exatamente o que a gente tem que fazer é o inverso. É aproveitar essa energia criativa do que foram as manifestações que nós vivemos no ano passado, respondendo a pauta dessas manifestações e garantindo direitos para a população. A polícia deu respaldo ao manifesto. Não deu respaldo aos baderneiros que fizeram aquilo que... É, e os blackmail... Marcísio, só assim, retomando isso que você falou, não atendimento de nenhuma das demandas que estiveram nas ruas no ano passado fez com que muita gente hoje estivesse muito desacreditada da política institucional e muita gente resolva votar nulo por conta disso. O que você falaria para essa pessoa que quer votar nulo para convencê-la a não fazer isso no caso do governo do Estado e votar em você? Eu diria que as pessoas não precisam ficar restritas à mesmice de que as alternativas estão surgindo, que existem alternativas reais, de que a gente tem, inclusive, dentro do parlamento pessoas que estão atuando em consonância com aquilo que veio no próprio Rio de Janeiro. A política é um dos canais para a transformação da sociedade. Agora, você precisa mudar. Não pode continuar adiante dos mesmos modelos. Por isso, para nós, o debate sobre a questão da governabilidade é tão central. Porque se a gente continuar discutindo essa questão na base da questão dos cargos e de maiorias parlamentares que não são maiorias ideológicas, que não são maiorias programáticas, a gente continua caindo nessas armadilhas que a gente vive até hoje. Por isso, as pessoas estão desacreditadas. A política deve servir para transformar a vida das pessoas e não para ser essa coisa que muitas vezes as pessoas imaginam que tem uma classe de políticos. Por isso, inclusive, nós defendemos uma reforma política radical com financiamento público, revogabilidade dos mandatos, prazos, inclusive... Não só aqui, como lá em Brasília. Claro, defendemos. E uma reforma política, inclusive, que tem instâncias como a OAB, CNBB, propondo, há um projeto de iniciativa popular extremamente interessante. A gente precisa, inclusive, ser criativo do ponto de vista da questão da política. Acho que a crença de que a política meramente parlamentar e eleitoral de dois em dois anos como solução de todos os problemas, a gente já perdeu essa ilusão. A gente precisa construir o processo. Por isso, inclusive, minha campanha tem um lema que se chama Só a Luta Muda a Vida. A gente precisa estar organizado. As pessoas precisam estar na associação de moradores, no Grêmio, no sindicato, nos seus espaços de vivência, de socialização, organizadas para construir demandas e para cobrar que o poder público realize essas demandas. Esse é o processo de transformação que precisa acontecer e não o processo de se adequar a essas maiorias parlamentares que significam o abandono do programa. Antes de fazer minha pergunta, eu só queria fazer um adendo que eu estava em todos os protestos no ano passado e a polícia não só estava respaldando a democracia, estava forjando flagrante e cometendo muitos crimes. Eu fui levado para a delegacia com um flagrante forjado. Então é bom a gente deixar claro que não era só uma questão de baderna e ordem. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante que a gente sempre esquece nesses debates é falar de saneamento básico. Como diz o nome, é básico. Eu queria te perguntar quanto da população do Rio de Janeiro hoje vive sem saneamento básico e quanto que eu posso esperar daqui a quatro anos caso você seja eleito? Nós temos hoje uma questão de especialmente nas áreas da periferia ou em áreas de favela, uma grande maioria da população sem acesso a saneamento básico que a gente tem que lembrar é água tratada e esgoto coletado e tratado. Nossa perspectiva é de conseguir garantir que a Baixada Fluminense tenha ao final dos quatro anos a questão do acesso a água irrestrito como você tem hoje na questão principalmente nas áreas mais ditas nobres da cidade que são as áreas privilegiadas pelos investimentos públicos. E lembrando também que o saneamento é uma questão fundamental para a saúde, que é a lógica inclusive da promoção à saúde. A gente pensa a saúde sempre como um elemento de doença e não como elemento do corpo. É possível pensar em 100% de saneamento básico ao fim de quatro anos? Em quatro anos para todo o estado do Rio de Janeiro é talvez uma questão mais ousada porque o nível de investimento que você precisa é muito grande. A gente trabalha com a lógica de que Baixada Fluminense e a questão, por exemplo, de São Gonçalo são as áreas prioritárias para o abastecimento tanto de água quanto da questão da rede de esgoto. A gente quer trabalhar com essa lógica. Agora é óbvio que tem que expandir muito mais. Se a gente puder chegar a 100%, perfeito. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui, o professor Tarcísio Mota, candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo PSOL. Sucesso aí na sua trajetória aí, na sua campanha. E você tem aí um minuto aí para mandar um recado aos seus eleitores pelo PSOL. E mandar um grande abraço ao grande deputado federal que vocês têm lá pelo PSOL, pelo PSOL, o Chico Alencar. Muito obrigado. E eu também queria agradecer a você, telespectador, que ficou, que nos acompanhou. Eu queria agradecer a Adriana, o Rafuco, a Alda e a você, Leleco, pela bela entrevista. E queria dizer a você, eleitor, que você não se acostume com a mesmice. Acredite que as suas opções vão muito além dos quatro cabrais que a grande mídia e que muitas vezes a pesquisa está apontando como se eles fossem os principais candidatos. Você tem alternativa. Se você quer que o nosso estado do Rio de Janeiro continue como está, caro, poluído, inseguro, sem saúde, sem educação, pode escolher um dos quatro e votar. Mas se você quer mudança, mudança de verdade, você tem alternativa. Alternativa de quem não está sendo financiado pelos de sempre, de quem tem rabo de cavalo, mas não tem rabo preso e vai ter autonomia para governar, para garantir direitos da população. É para isso que a gente está nessa campanha, porque a gente acredita na necessária e na possível transformação da realidade, onde nós todos sejamos muito mais felizes e possamos viver num estado muito melhor para todos e todas. Tarcísio, 50, pessoal, o pessoal de Chico Alencar, de Marcelo Freixo, de Jean Wyris, de parlamentares que muito nos orgulham de fazerem esse trabalho e agora com candidatura a governador, Tarcísio Mota. Obrigado. Obrigada, professor. Mais uma vez, quero agradecer também a Adriana Facina, que fascinou todos nós aqui e ela é professora do Museu Nacional, que faz parte da UFRJ, e ao ator Rafuco, que também fez parte dessa turma que lutou pelos seus direitos e pôde dar sua opinião aqui. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora. Um beijo grande e até a semana próxima. Tarcísio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e sucesso aí. Obrigado. O que ele dera está sempre aberto para vocês todos aqui. Muito obrigado. Obrigado.